Tipo guerrilha É MC Valente Ilumina na portança, chaminha, quebrada minha voz Rola pelo mar Fortaleza quem me fortalece De igual pra igual é nóis que tá Com dinheiro ou sem dinheiro De nave ou até não nasci em berço de ouro Mas meu filho vai, eu tenho fé no peão pela quebrada De carro monstro, de vai e vem, vem e passa Chama atenção deles e delas também O nosso estilo é picadilha demais Mas cordão de ouro, pregadão e o vano é zica pra trás E só quem tem fé em Deus levanta a mão pro alto Os humilhados serão exaltados Vou chegando de quebrada Ui, já deu minha conta Faço os amigos, só falo mal pelas costas Por onde vou, dia em um, vejo o olhar de embrega Ai, que saudades no tempo que eu via de bicicleta Um pobre em bairro nobre, antes era piada A filha do bacana sabe que os malteiros tem mais pegada Pode rir de mim, mas não desacredita não É só questão de tempo, a minha goma no Leblon Aposto de canhene, me leva pra balada Ô mulher concha, ninguém entende nada Mole, mole, não é, eu vou numa responsa Enquanto você pês com peixe, eu cacei várias onças Nisso tudo, o curioso sempre tem que ser citado Minha vida é de rico, mas minha alma é de favela Então, ilumina na morte, você está minha Quebrada, meu pão, rola pelo mar Fortaleza, quem me fortalece De qualquer coisa é nós que tá Com dinheiro ou sem dinheiro De nave ou a pé, não nasci em berço de ouro Mas meu filho, velho, eu tenho fé no peão pela quebrada De carro, monstro, de vai e vem Entende paz, chama a atenção deles e delas também O nosso estilo é picadilha demais Mas cordão de ouro, pregadão e o pano é zica pra trás E só quem tem fé em Deus, levanta a mão pro alto Os humilhados, serão exaltados Vou chegando de quebrada, fui, já deu minha conta Falsos amigos, só falam mal pelas costas Por onde vou, dia em um, vejo o olhar de embreza Ai, que saudades do tempo que eu via de bicicleta Um pobre em bairro nobre, antes era piada A filha do bacana sabe que os malteiros tem mais pegada Pode rir de mim, mas não desacredita não É só questão de tempo, a minha goma no Leblon A parte canhene me leva pra balada Ô mulher concha, ninguém entende nada Mori, mori, não é, eu vou numa responsa Enquanto você pesca um peixe, eu cacei várias onças Nisso tudo, o curioso sempre tem que ser citado Minha vida de rico, mas minha alma é de favelador Não, ilumina na importância de a minha Quebrada minha voz, rola pelo mar Fortaleza quem me fortalece De qualquer coisa é nós que tá Não importa quantos anos passa A humildade sempre é a mesma Se parte a mais Ilumina na importância de a minha Quebrada minha voz, rola pelo mar Fortaleza quem me fortalece De qualquer coisa é nós que tá DJ Wilton na batida Todas as ferradas